Que saudade de você, que vontade de te ver Que abraçar e seguir o meu amor Que ouvir a tua voz e ficar com o meu sonho Me explicar que este fazer amor Até o sol chegará, até o sol chegará Que vai chover, cinco dias chegará Que vai passar o coração na nossa cama Que vai chover, cinco dias chegará Que vire assim vai apagar a nossa chama Que vai chover, cinco dias chegará Que vai passar o coração na nossa cama Que vai chover, cinco dias chegará Que vire assim vai apagar a nossa chama Que vai chover, cinco dias chegará A nossa chama Que vai chover, cinco dias chegará Abertura